Numa defesa de TCC, é melhor apresentar individualmente ou em grupo? A banca enxerga com bons olhos defesa com quatro pessoas ou mais? Tá, primeira coisa, tudo vai depender, Glaucia, do projeto pedagógico da faculdade. Se a faculdade, ela permite um grupo de quatro pessoas, então não cabe à banca fazer esse julgamento de valor, porque ela não pode diferenciar a qualidade de um TCC, você está falando da apresentação, não é nem da confecção do trabalho em si, mas você está falando da apresentação. Ela não pode diferenciar a avaliação de uma pessoa da avaliação de quatro pessoas, pelo menos no meu entendimento. Se eu sou professor de uma instituição, tem um grupo de quatro pessoas apresentando, então a pessoa apresentando sozinha, eu não posso colocar dois pesos, duas medidas, eu tenho que avaliar a apresentação, ponto. Eu não vejo com maus olhos uma defesa com quatro pessoas, o que eu sempre recomendo para os meus alunos da faculdade. faça sozinho, mas por quê? Por causa do processo e não por causa da apresentação. O que você acha, Fábio? Eu já falei que eu não... O Ivan falou a parte de se depender do plano político pedagógico, por exemplo, na instituição que eu estou hoje, na Ita, no plano político pedagógico da... é em grupo. Quem quer fazer individual tem mais dificuldade do que em grupo. Minha opinião pessoal é que um TCC deveria ser individual, já falei algumas vezes aqui, porque ele é o momento que você pode escolher. Se eu acabei de falar que eu posso escolher o que eu mais gosto e vai dar trabalho, eu vou dividir o que eu mais gosto com quatro pessoas? Vocês têm o mesmo gosto? Por isso, essa é a minha lógica. Eu cerco mais essa lógica, mas é o panorama geral. Vou ver até o negócio aqui. O panorama geral. Se eu vou escolher algo que eu gosto, é melhor que eu faça sozinho. Beleza, tem que ser em grupo. É uma opção da instituição. Se você tem a opção, se você tem a opção, eu faria sozinho exatamente por tudo que eu falei anteriormente. Para você se provar, não é nem que não dá para ter trabalho, porque inclusive, antes de começar essa live, eu estava discutindo com o professor Ivan algumas situações que eu não vou entrar no... no mérito, mas tem maneiras. Inclusive, hoje, a gente discute. Você pode fazer até o merjando do seu vídeo, que eu não sabia. A gente discute muito. E eu tenho estudado muito nesses últimos tempos por várias coisas, por concurso e tal, as tais metodologias ativas. Eu sabia algumas, mas agora estou me antenando com outras mais. E aí eu falei... Aí eu comecei a ver algumas coisas de texto em grupo. Eu falei, pô, por que os orientadores não aplicam essas metodologias? As universidades pregam a utilização dessas metodologias no TCC. E se essas metodologias, por exemplo, resolução de problemas ou criação de projetos, as duas, elas têm uma organização já feita internamente dessas metodologias, que você faz, passa por todos os membros do grupo, passa por discussão dos membros do grupo, passa por gestão dos membros do grupo, mediação do orientador ou do professor. E isso se repete. Cara, se isso é feito no TCC, sai um bom trabalho em grupo. Simples assim. É simples... Eu vou te falar. E isso é pregado para a gente usar na sala de aula. Isso que é o mais maluco. Se pede para utilizar essas metodologias e essas duas que eu citei na sala. E elas combinam com o TCC. E, em teoria, elas obrigam a todo mundo do grupo trabalhar, a todo mundo pesquisar, e eles se tornar ativo no processo de aprendizagem. Aí eu vou bater no último ponto, por isso que eu gosto do sozinho também. A gente fala tanto do aluno protagonista em vários setores, seja na graduação, seja no ensino básico, a gente fala sobre o protagonismo do aluno, sobre utilizar as suas características culturais. Dois pontos. O terceiro item, que essa pedagogia seja ativa. Sendo ativa, quer dizer, ele não está passivo ao ensino, ele vai interagir com o ensino. O TCC, por si só, bem feito, ele é tudo isso. O TCC, por conceito, o TCC é isso. E, ao mesmo tempo, algumas instituições falam que quer acabar com o TCC. E ela prega a metodologia ativa. Aí eu falo, opa, está esquisito. Momento de desabafo. Momento de desabafo. Mas é isso. O TCC, ele tem tudo, todos os elementos que a gente prega nessas metodologias ativas, seja individual ou em grupo, ela acontece no TCC. Então, a gente tem que saber, na verdade, não é acabar o TCC, é ajustar o TCC para isso. Estou falando, devem as instituições. E não são todas. Mas tem que se pensar nisso mesmo. Faz sozinha, se puder. Escreve, escreve, joga aí no Google depois, o que eu vou aprender fazendo um trabalho de conclusão de curso. E aí você vai ver essa aula em que eu falo sobre metodologias ativas e o TCC. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC agora vai. Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos, com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC agora vai.com.br e faça já a sua matrícula.